Música Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão Você vai conhecer agora o grupo de amigos Dom Emílio que se reúne para realizar eventos em prol de uma determinada entidade Eles vão para a cozinha e fazem a paella um tradicional prato espanhol que inclusive você vai aprender a fazer e dessa vez a beneficiada foi a ONG Saúde em Vida Confira O programa Mais Cidadão está aqui hoje com o Maurício a gente está numa festa beneficiante preparando uma... Uma paella, já em Espanha fala-se paella Maurício, quantos anos que você coordena esse trabalho? O que a gente faz, esse grupo faz essas coisas beneficiantes faz uns 3, 4 anos já, mas paella eu faço há muito tempo já, bastante aprendi com meu pai, né? Já faço mais de 10 anos paella Quem que é esse grupo? O grupo são os amigos aqui que fazem, né? Começamos a fazer para o Baldrini Quantas pessoas? Normalmente somos nós e mais 1 ou 2, 10, 11 pessoas Bom gente, esse aqui é o momento mais importante do programa, né? que é nosso grande amigo, né? Emílio Olmos, né? Um cidadão especial, um cidadão compromissado com a nossa sociedade Um cidadão, um cidadão que está muito, assim, atento à prevenção e à promoção da saúde Emílio, parabéns pelo seu trabalho, a gente já conhece muito de você, sabe que você também é o criador Você também é um colaborador do Centro Corsini, você também é um colaborador do Baldrini A solidariedade, no meu entender, é a maior expressão do amor, certo? E as nossas ações aqui, de toda essa equipe maravilhosa aqui E nós já fazemos em média 4 paellas beneficentes por mês aqui no Alphaville Em média para 400 pessoas Fizemos no dia 25 de junho para o Centro Baldrini Fazemos essa para um grande trabalho que é a Casa de Hepatite E já estamos programados para em março fazermos uma aqui mesmo para 400 pessoas Para o Centro Corsini com toda essa equipe maravilhosa Marcelino, qual que é a sua profissão? Sou comerciante, tenho um restaurante lá em Joaquim Egílio, Bar do Marcelino Mas é muito famoso, né? Graças a Deus, é um trabalho de 22 anos, completei agora dia 14 de outubro meus 22 anos de bar Eu acho que é importante a sua presença aqui, né? Que você tem bastante experiência na cozinha E a gente sabe que tem tantos ingredientes, né? E tem ingredientes que tem que ter um tempo, né? Todo ingrediente, tudo há seu tempo, né? O tempo de cozer, o tempo de... Tudo, tudo tem o seu tempinho Então não pode colocar um ingrediente na frente do outro que um vai atrapalhar É um trabalho difícil de hoje? É um trabalho complicado, a gente tem que vir com um planejamento Senão isso daí que não sai, entendeu? A gente tem que prestar bastante atenção, senão não sai Qual a motivação pessoal desse grupo? Olha, a primeira coisa é o seguinte A gente se conhece há muito tempo, né? Segunda coisa, eu acho que a gente... Todo mundo gosta de cozinhar Todo mundo desenvolve em casa ou amadoriscamente ou profissionalmente Alguma coisa de cozinha E a terceira é a gente se dedicar a alguma coisa em prol de alguém Isso que eu acho que é uma motivação maior Bom, gente, agora nós estamos com o Carlão aqui Esse é o arroz, o arroz está bem molhado, al dente Para a hora que adicionaram a paella, vai ficar muito bom Que motivação que traz você aqui? É, ajudar as pessoas a se conscientizarem Saber que é importante a gente se prevenir E depois se tratar, né? E a gente tem que ajudar Fazendo um evento e tal Para criar consciência nas pessoas Quando o homem entra na cozinha, ele é bem diferente da mulher, né? Ah, sim Eu acredito que o homem tem mais paixão para cozinhar Ele não aceita fazer muito arroz no feijão, né? Não, não, tem que ser pratos especiais Sofisticado Sofisticado como paella E ocasiões especiais também Com certeza As ocasiões beneficentes são especiais para nós Nós fazemos com amor Aonde veio essa panela, doutor? Todo mundo está curioso e quer saber Olha, essa panela é um presente de um grande amigo Maurício foi uma grata surpresa Eu nem imaginei que pudesse existir uma paelleira quadrada Então Ele que teve essa ideia Agora a gente vai ensinar o passo a passo Com o Maurício sobre a paella Então vamos falar do primeiro passo Como a gente faz o arroz, né? O arroz pode ser arroz comum Eu gosto do parboilizado É o arroz comum, não é aquele arroz tipo italiano Mas é o arroz que não empapa Para 10 pessoas é um quilo de arroz Pega o arroz, refogo cebola e alho Como eu sempre faço Põe o arroz, o sal e o açafrão, né? Eu já ponho o açafrão direto no arroz e mexo O açafrão que a gente usa na paella tem que ser o espanhol E você usa também o azeite? Azeite Azeite só Eu gosto de azeite bom, né? O galo, o andorinho Eu sempre uso esse tipo de azeite Vamos supor uma paella para 10 pessoas Os ingredientes Todo mundo gosta mais de camarão Então a gente sempre põe mais camarão Para 10 pessoas seria um quilo e meio de camarão Já limpo, né? Um de lula Um de polvo Um meio de vongle Um de peixe E marisco meia casca Que eu ponho de enfeite Seria um meio quilo de marisco meia casca Aí o resto não tem muita conta Porque é tudo a gosto, né? Então é, sei lá Umas quatro, cinco cebolas Alho à vontade Pimenta Todos os frutos do mar você tempera Com pimenta do reino branca e sal E deixa essa parte Aí você faz o refogado Azeite Cebola Alho O pimentão O tomate E a cebolinha Faz o refogado Feito o refogado Você entra primeiro com o vongle O vongle é aquela pontinha branca Que tem na praia Que ele não ia Já fora da casca Cozido Aí depois você põe o peixe Eu uso o lombo de cação Porque ele não desmancha quase Eu ponho o camarão E por último a lula A hora que eles soltarem a água Que eles vão soltar a água Aquele arroz que você filmou antes Que tá semi pronto Que tá uns 50% pronto Eu jogo o arroz E incorporo nessa água toda Deixa ele pegar aquele gosto Arrumo a panela E jogo o pimentão Que eu cozinho o pimentão Que você vai ver em tiras ali No vinagre de maçã com açúcar Põe ervilhas O marisco Meia casca de enfeite por cima E a salsinha Pra dar um toque E abafo ela por uns 10, 15 minutos Corte pra toda essa água Pra servir Abarra com papel alumínio Papel alumínio É que essas panelas não tem tampa Tem que ser papel alumínio mesmo Aquele é o tempo suficiente Pra absorver a água Pra o arroz chegar no ponto Que tá duro ainda Chega no ponto E a gente serve Maurício Quando a pessoa tem uma energia A frutos do mar Você faz uma outra opção Fazemos uma outra opção Que é Eu É uma invenção minha Eu uso o pernil Cortado em fogos Linguiça E o frango O resto é tudo igual Gente, esse é um ótimo exemplo Se cada um de nós Doar um pouquinho de tempo Para alguém Ou para uma entidade A diferença pode ser muito grande Pense nisso O programa Mais Cidadão Fica por aqui Entre em contato com a gente Através do nosso site Dê sugestões Sua participação é muito importante Pra nós Esperamos você no próximo sábado Às nove e meia da manhã Aqui na TVB Um ótimo final de semana E até lá Um ótimo final de semana Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma